E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games! E o jogo de graça da Epic Games desta semana já está disponível, bora conferir? Ah, vamos nessa! E o jogo misterioso da Epic Games desta semana é Bioshock The Collection! Oi Lorena! Experimente a premiada série Bioshock e viaje para as cidades de Rapture e Colômbia em Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered e Bioshock Infinity The Complete Edition incluindo todos os componentes para um jogador! É pacote completo pessoal! Três Bioshock de graça para você resgatar esta semana na Epic Games! Não deixe de resgatar! O link vai estar na descrição do vídeo! Se você gostou deste vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal! Epic Games! De todo o povo brasileiro! Tchau! Tchau! Tchau!